Fala pessoal, dica bem rápida para quem está procurando informação como instalar um SSD no meu caso vou instalar um segundo, comprei esse modelo aqui da Kingston e ele não veio com os parafusos né, infelizmente é uma coisa tão simples né as empresas às vezes não mandam, então vamos improvisar eu tenho uma fita aqui de boa aderência, já mostro para vocês vou precisar também de um cabo SATA, já que no meu PC aqui não tem um cabo sobrando então tive que comprar separadamente também bom, a primeira coisa que vamos precisar fazer é localizar os cabos né precisamos do cabo de energia que vem da bateria no meu caso eu preciso abrir essa lateral aqui né, para ter acesso aos cabos e uma coisa muito importante é claro, é você desligar o aparelho da energia o equipamento da energia né, não temos por que correr nenhum risco a poeira sempre tem, o cabo que nós vamos precisar está logo de cara é esse aqui, é o cabo de energia que vem da minha fonte que está ali abaixo que é uma DA500, não tem erro para você conectar elas são duas conexões aí de tamanho diferente então a parte que vem aqui da fonte, você vai encaixar dessa maneira aqui só tomar um pouquinho de cuidado que tem um lado certo né, da conexão já localizamos o cabo, então eu posso fechar aqui já que eu não tenho um cabo SATA sobrando aqui agora todo o procedimento é lá pelo outro lado então eu já posso fechar aqui, vou dar um corte aqui no vídeo e já volto bom galera, vamos lá para a improvisação então na falta dos parafusos né, esse modelo aqui não vem com os parafusos eu tenho uma fita aqui dupla face que ela é de boa aderência, eu já testei né uma boa marca aí para você adquirir é a 3M essa aqui é uma marca um pouco desconhecida, mas eu já comprei ela já utilizei, tem uma aderência muito boa como o SSD não pesa quase nada né, muito leve então não vamos ter problema, já mostro para vocês como eu vou encaixar ele ali dentro basta tirar as proteções aqui para a gente fazer o colamento lá depois e ela vai ficar pronta para a gente aderir lá primeiramente vamos ligar os cabos acho que vou precisar remover a minha placa de vídeo depois ali o cabo SATA então vai aqui, porque eu acho que a entrada do cabo SATA que vai na placa mãe, ela fica um pouquinho escondida ali atrás da placa de vídeo, então acho que eu vou precisar remover mas é só encaixar o cabo SATA então e encaixar esse cabo aqui que vem lá da fonte que é o cabo de energia só verifica se é o lado correto como você vê aqui, é muito fácil, não tem nenhum mistério agora falta a gente fazer a conexão na placa mãe que tem uma entradinha, geralmente está escrita aí na sua placa mãe SATA que no meu caso aqui é do lado daquele cabo preto ali ele tem uma entradinha do lado igual aquela que está conectado meu outro SSD que eu já tenho aqui no computador basta você ter um pouquinho de calma aqui para organizar os cabos certinho né para você que gosta de uma boa organização é bom dar uma escondida nos cabos lá atrás o meu tem esse espaço sobrando aqui acima que seria o espaço para mais um SSD como essa fita que eu tenho aqui, como eu falei para vocês ela tem boa aderência basta a gente ajustar ela aqui, não precisa nem pressionar tanto assim e ela vai ficar bastante firme aqui eu creio que eu não vou ter problemas eu precisei fazer uma pausa aqui no vídeo galera como eu disse para vocês, precisei remover a minha placa mas já organizei os cabos direitinho aqui veja que estão os dois cabos conectados aqui agora é só colocar a minha placa de vídeo novamente no lugar e está feito, dessa forma você consegue aqui acomodar o seu SSD sem parafusos né então você utiliza uma fita aí uma fita dupla face de boa qualidade né acredito você não vai ter problema claro que o recomendado né é você colocar os parafusos se você tiver os parafusinhos o procedimento correto é esse aqui no caso a gente deu uma improvisada tá é isso aí, muito obrigado pela atenção se gostou do vídeo deixa um like aí até mais, tchau tchau tchau